Olá, sejam bem-vindos, bem-vindos. Aqui é a MF3, Escola de Filosofia. O tema deste vídeo é violência na escola. Antes de prosseguir, joinha, se inscreva no canal, faça comentários se tiver alguma dúvida, alguma opinião sobre o tema. Na medida do possível a gente pode responder as indagações e até mesmo fazer outros vídeos. Pois bem, o tema violência volta e meia, infelizmente, toma as mídias e recente, pelo menos dois motivos, me fizeram então fazer este vídeo aqui no canal. A violência em São Paulo, resultando da morte de uma professora, que eu creio que seria professora de biologia, até onde eu acabei lendo, e muito próximo a este evento, numa cidade onde eu nasci, no leste de Minas Gerais, houve também, numa escola desta cidade, uma anotação no banheiro feminino, dando conta de que a anotação prometia um ato de violência numa data futura. não vou dar tanto mais informações, no entanto, me senti motivado a pensar aqui no canal sobre o tema, basicamente por causa desta questão, lembrando que eu estudei numa dessas escolas, é uma pequena cidade, e fiquei meditando esses dias sobre, sobretudo, esta anotação que foi verificada na cidade onde eu nasci, no leste de Minas. Eu escrevo, escrevi em algum lugar, algo sobre isto, pequenos fragmentos, que a escola, ela pode ser um espaço de violência simbólica, e precisamos, portanto, examinar o que seria isto, o que é a escola como espaço de violência simbólica. Infelizmente, a violência é um fato social, a violência dentro da escola é um fato social generalizado, não é só estes que acontecem, como foi reportado os dois casos aqui, infelizmente, a escola tem um processo em que as relações acabam não sendo relações prazerosas. A escola pode chegar a isto. Portanto, para pensarmos o que fazermos dentro do espaço escolar, algumas questões são importantes. A escola tem, pelo menos, duas funções. Uma é a distribuição, segundo a capacidade de conhecimento de cada aluno, de quais papéis na vida adulta esse indivíduo vai desempenhar. Essa é uma faceta, digamos, negativa da escola e que gera um processo de frustração. Ela gera a figura do aluno fracassado e é, infelizmente, a realidade da escola básica, mas também de muitas escolas privadas. Nesta faceta, que não é a única, a escola acaba funcionando como um processo de produção social de quem pode fazer o que na sociedade. Outra perspectiva é a ideia da subjetividade humana e aí eu estou pensando aqui em ideias que vêm, por exemplo, de Freud sobre mal-estar e civilização, obra que ele analisa que a formação civilizacional, cultural, ela é um processo em que nós não fazemos o que nós queremos viver em sociedade, é um processo de reter um pouco ou administrar como nós damos vazão aos nossos desejos. Então, nesse sentido, a escola nos educa para isto. E por educar para isto, ela é uma instituição que produz esse processo de retenção daquilo que é o desejo mais imediato. Um exemplo, eu tenho uma demanda fisiológica e quero ir ao banheiro. Quando mais novinho, a criança vai com mais frequência, porque ela está num processo de aprendizado e quanto mais velho, isso vai sendo planejado. Então, nós vamos antes ou no intervalo ou depois, mas não na hora que quisermos e muito menos fazemos isso nas próprias roupas. Esse é um exemplo aqui para a gente compreender o que seria este processo de recalque deste desejo que brota dentro de nós. Diferente de um cabrito, por exemplo, que tem uma vida muito mais ligada a deu vontade, ele tenta fazer. Talvez não pode conseguir, mas ele não tenha o processo de elaboração ou de recalque, tecnicamente dizendo, primeiro é recalque e o processo de elaboração vem em seguida. O que eu faço com isso? Então, esses dois universos, eles... E aí nós podemos ver que em termos de humanidade, de ser humano, nós não conseguimos sermos sem que haja processos que nos retenham, que nos detenham. E esse processo de reter e deter, ele pode sim ser lido, do ponto de vista dos impulsos que brotam dentro da gente, como um processo de violência, porque ele atua contra uma disposição que é orgânica do nosso corpo. Pois bem, um segundo passo, depois desses dois, é considerar que a escola, pelo menos até os anos 90, haviam processos de castigos às crianças. Palmatória, puxão de orelha, varada, etc. Então, a escola, sobretudo da minha infância, tinha ainda este horizonte de repressão. Era o modelo cultural que aqueles profissionais aplicavam e, enfim, a questão não é hoje culpá-los por causa disto, mas o processo de elaboração tem que ir numa outra perspectiva. e nós chegamos hoje na escola dos dias de hoje que passa pelos anos 90 e pelos anos 2000 em que dois fatores começam a ser realidade e concorrer com a escola. Nos anos 90, a televisão e a ideia de consumo expresso em ídolos e, nos anos 2000 para cá, o processo cada vez mais profundo de uso de outras vias de comunicação que permite, digamos assim, um fenômeno religioso, um fenômeno religioso, não, fenômeno religioso é o objeto de pesquisa que eu trabalho, que permite um fenômeno social que talvez nós não conhecíamos ainda, que é a possibilidade de comunicação entre múltiplas pessoas, comunicação na qual eu posso me esconder enquanto individualidade, portanto, falar de modo anônimo, e este fenômeno, ele, portanto, se concentra dentro da escola. E, na falta de opções para que os jovens possam elaborar as suas frustrações, digamos que, e produzir o processo de recalque e produzir a convivência social, apesar de eu não gostar deste ou daquele, as redes sociais permitem uma nova saída. Todo o não que eu recebo, e muitos podem ser não injustos, eu começo a providenciar uma resposta para esse tipo de não. O processo de elaboração saudável, comunitário, é uma via. O processo que não é saudável é quando eu utilizo essas redes sociais e elas acabam virando o território para amplificar respostas para esses interditos que nós teríamos na vida em geral. E, esse tipo de resposta são respostas que, na verdade, aproximam muito mais de um ser orgânico ou de um ser psicopata, que é aquele que não admite a interdição. E, por não admitir a interdição, a solução é atacar de modo violento e irracional aquilo que se mostra como interdição e como contradição. Por exemplo, eu posso criticar a escola, eu pessoalmente faço essa crítica à escola, a escola não consegue, na minha perspectiva e de outros autores, promover as pessoas, promover as pessoas para ocuparem papéis cidadãos que têm direitos e deveres e, portanto, ter uma melhor qualidade de vida. Eu posso fazer crítica à atual escola na qual eu acho que isso está muito distante. Mas eu não posso agora começar a cultivar uma cultura de apagamento da instituição e escola, porque socialmente nós precisamos de um espaço para nos constituirmos enquanto pessoa, enquanto indivíduo e enquanto seres que vivem em sociedade. Então, a resposta é Paulo Freire que propõe uma ideia de reforma desta escola para uma escola que consiga efetivamente produzir experiências que nos ensine a elaborar esses nãos, porque nós não somos um ser que vive única e exclusivamente. Se desse apenas para a nossa natureza, nós fuzilaríamos, e aqui é metáfora, a nossa própria mãe, porque a gente queria mamar num dado horário e naquele instante imediato que eu queria mamar eu não consegui porque demorou três longos segundos entre a minha vontade e o peito vim até a minha boca e eu gritar de choro, pensando aqui nos processos psicanalíticos de primeiras frustrações que nós experimentamos ligadas ao processo de amamentação. Ou seja, se nós não conseguíssemos um processo de elaboração, de administração desta força que brotou e não se concretizou imediatamente, nós seríamos qualquer coisa que eu não sei que coisa que seríamos. Então, eu acredito na escola, portanto, que promove esse processo de elaboração. E no caso específico dos dois casos que eu cito no início, tanto da cidade onde eu nasci quanto de São Paulo, o que eu observo, o que eu sinto é que faltou a esses jovens, no caso de São Paulo, agora já é um processo criminal, jurídico, já fugiu da esfera da escola, mas no caso deste, da cidade onde eu nasci, falta espaço para debater, dialogar e cultivar na escola esses desencontros dentro de si. É preciso providenciar questões para que essas crianças possam, esses adolescentes, encontrar ferramentas de elaboração, digamos assim, deste ódio que certamente ele é produzido porque ele foi, antes do ódio o que nós temos é a frustração, eu não consigo fazer algo e esse não conseguir fazer algo, o que eu faço com essa situação? A saída para o ódio é uma mais orgânica possível que a gente tem. Como que a gente pode criar espaços dentro da escola para que a criança possa elaborar esses processos? E aí a minha crítica à escola é que uma das primeiras questões é uma distribuição igualitária dos conteúdos dentro da escola. A escola tem uma distribuição que foge ao parâmetro normal, eu diria que até racional, em privilegiar alguns conteúdos mais do que outros. É claro que será muito bem-vindo outros profissionais no ambiente da escola, isso não é nenhum problema. mas como psicólogo, assistente social para contribuir e colaborar com o processo da escola. Porém, numa distribuição igualitária dos conteúdos, eu digo que as disciplinas ligadas à humanidade, às humanidades, pensando em artes, filosofia, sociologia, história, geografia humana, por exemplo. E outros aspectos que compõem isso, que é a biologia também, que é, sobretudo, para depois dessa etapa, os conhecimentos matemáticos, dos quais nós precisamos para uma série de instrumentos e questões de infraestrutura da vida humana. Mas, havendo uma distribuição igualitária, nós temos uma mensagem para além do objetivo, que todos os conteúdos são importantes, incluindo aqueles que discutem e estudam a própria condição humana. Então, feita essa distribuição, eu me pergunto se ainda precisaríamos da figura do profissional de psicologia como, às vezes, se apresenta depois de uma tragédia como essa que aconteceu. Essas tragédias, na verdade, se trouxessem esses profissionais e colocassem eles também como profissionais da escola, o que eu posso dizer é que o barco afundaria do mesmo jeito. Enquanto a esfera, a distribuição do que é valor dentro da escola não for equalizada entre todos os campos de conhecimento, nós vamos tender a ter uma escola que nem os próprios colegas, professores, esses sobretudo que têm mais disciplina por turma, são pessoas que conhecem ou que se dedicam a conhecer a si mesmo. Então, eles acabam também não conseguindo nem mesmo propiciar aos alunos dinâmicas pedagógicas que sejam baseadas numa relação saudável. E nessa confusão generalizada, o que nós observamos na prática é todo mundo batendo cabeça. Portanto, sobre o processo de violência, a crítica a ser feita à própria escola, e aí nós vamos ver que não é a escola nominal, mas muito mais as estruturas de poder que organizam a estrutura da escola, é porque as disciplinas de humanidade são tão maltratadas no espaço escolar. já é na escola, no espaço da escola, nós aprendemos a desvalorizar certas matérias que são ligadas a conhecer a nós mesmos. E depois nós achamos como a violência está dentro da escola. Obviamente, a violência está dentro da escola porque ela está na sociedade e ela vem para dentro da escola. Então, é preciso ter isso claro que não vai ser resolvido se o projeto de solução não passar para um processo de valorização da própria vida humana, onde nós valorizamos a pessoa e não a pauta de um programa que ficam pessoas dentro de uma casa fazendo nada, nem mesmo desenhando, nem mesmo construindo poesia, nem mesmo lendo. E isso é pautado em todas as mídias. Ou seja, isso é valor porque é isso que é mostrado todos os dias. Nós não vamos ver Platão, nós não vamos ver o fundador da psicologia no jornal dificilmente, quase que impossivelmente. Ou seja, nós não privilegiamos na sociedade o aspecto humano e depois achamos estranho quando as relações humanas se tornam quase que insustentáveis. Portanto, esse é um dos cenários para se resolver o problema e, por fim, além de distribuir os conhecimentos de modo igual e não inventar matérias como projeto de vida, que não é uma matéria. A outra questão é exatamente a qualificação, o salário dos professores. hoje, qualquer ser humano na sua juventude, na plena força da sua juventude, ele pensa duas vezes se ele quer ser professor ou não. É um negócio de contrassenso. É muito difícil, é claro que existe, eu mesmo já tive notícias de jovens que querem ser professor em outros cenários, mas é muito difícil nós encontrarmos, sobretudo nos grandes centros, alguém que deseja ser professor. E quando assim manifesta, infelizmente, nós, professores, somos os primeiros a dizer para aquele jovem que, olha, faça isto, faça aquilo, mas a realidade de ser professor é esta. Você, com uma formação universitária, você ganha hoje, como professor no estado de Minas Gerais menos do que um estagiário em contabilidade, por exemplo. Então, é terrível esse cenário no qual se quer fazer qualquer coisa menos ser professor. Portanto, esse é um outro tema que também incide sobre a qualificação da escola. Não existe professor bem formado e etc. Se é uma profissão que financeiramente mal dá para o professor hoje se alimentar. E o professor que trabalha 60 horas na escola, eu creio que isso não, a qualidade desse trabalho é uma qualidade que cai muito de qualidade. É o que eu posso dizer. Enfim, um pouco isso sobre a violência na escola e sobre esses fatos bem pontuais de violência. O meu comentário, o comentário aqui do canal, que tem oferecido conteúdos de filosofia, mas que acaba não se alastrando como certos canais que divulgam conteúdos de outra ordem. Tem, claro, aqueles que divulgam conteúdos como o meu que também tem uma audiência maior, ainda bem. E eu espero continuar contribuindo. Grande abraço.